Jamais em desrespeito com os nossos irmãos de Angola Esse angolano é um personagem fictício E não reflete o que penso sobre os nossos irmãos de lá Eis que essa é a sua também última passagem por aqui Então, play Meu, este é a Miri, meu Eu sou muito mais articulado que este magia, meu Sou mais moderno, meu Eu voltei, escuta este mambo, meu Vim com outra, mas não é levada da breca Sou igual o funk em celular, nas quebrada Não breca Se der play no meu som até santo peca Porque quando eu cochicho pra ela eu sou tanto Eca Quis respeitar igual muçulmano na meca Ela disse cê é folgado igual seus mano na beca Eu, sujo igual barca de racha em cueca Falei que ela tava tirando a borracha em xeréca Gineca, amboa, fica no descabelo e teca Tá bravinha então pega gelo e seca Eu de timbeca e ela me chamou de Jeca Pra mim cê não vale o que cê defeca Quer cala a boca porque eu não sou qualquer uma Desculpa eu e eu te pago um drink com espuma Fica comigo e eu ponho mel no seu cariri Eu sou africano É mas eu prefiro a Miri É toda vez que eu tento te mostrar que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu que deu Toda vez que eu tento te mostrar que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu que deu A Miri nega ora e as mina Até a Bárbara ganso tem de cor minha gima Sou gringo tenho dinheiro e dou uma body com as prima E vira 1,2,3,4 e as mina Vira que esse mambo é fixe Até minha ex mina e elas ficam pique fixe Vai ver se eu tô na esquina Mel Tudo que eu faço pelas bla é fixe E elas acham que um negão samurai é fixe Sou melhor, mais criativo Homem é o boné do Yankees O Guime vira mendigo se eu fizer um funk Sou impossível igual o Kunaza e pula no perrengue Cruzes Tipo Lula fazendo hang loose Impossível igual o Réveillon e o final sem retrô O Amiri é o Mr. Magu dando sinal pro metrô Mel Eu faço show O Amiri o show faz Aliás concordo Aquilo não é nada além de flow Mas toda vez que eu tento te mostrar que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu nível Toda vez que eu tento te mostrar que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu nível Buscando os vestos mais loucos do mundo Esse corre é minha final lap O melhor de mim O David Isso vai dar um rap De outro preto Filho da crente A louca Que não valia muito Antes de abrir a mente e a boca Enfermo épico Eu vivo Não li Eu não assisti Então enfia no seu termo técnico Desfibrilador nas consciência incômodro É da voz que toda quebra é o pânico da zona sul Sendo igual resistência África Mãe da ginga Enquanto os cara aí tiver o ego do tamanho da língua Eu não tô desde hoje de patina Vi isso acontecer na rua antes do talo de platina Não caberá no caixão Enquanto quem viver se emocionar com os elementos em um só Mano, saiba eu corrigir Isso é minha paixão Desde quando se cê escrevesse M nem no cu com ele ia tentar te corrigir Peraí, peraí E a compaixão Tchau 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 Tchau